O povo goiano confirma, Caiado o melhor governador do Brasil. Romper o ciclo da pobreza para alavancar o Estado. Nós trabalhamos e estamos conseguindo. Que orgulho do Goiás Social, o maior programa social da nossa história. Também me orgulho muito, porque estamos levando a saúde para perto das pessoas. E me orgulho mais ainda de fazer tudo isso com seriedade e respeito à democracia. Goiás, orgulho para os goianos, exemplo para o Brasil. Obrigado.